Um caso que intrigou as autoridades no final de semana. Você viu aqui comigo no BG que um corpo foi encontrado queimado no banco de trás de um carro entre os municípios de Santa Tereza do Oeste e Cascavel. Eu vou chamar o Cícero Bittencourt que trouxe as primeiras informações pra gente na segunda-feira e nós falávamos, né Cícero, da possibilidade de um homicídio. Agora a polícia não trabalha mais com essa hipótese. Boa tarde pra você. Quais são as informações? Oi, parra. Boa tarde pra você e pra todos. Pois é, podemos ter uma reviravolta nesse caso que acabou acontecendo no último fim de semana. No sábado, os policiais foram chamados pra atender essa ocorrência. Chegaram lá junto com os bombeiros porque primeiro se imaginou se tratar de um incêndio porque o carro tava pegando fogo em chamas. E aí os bombeiros já encontraram o corpo desse homem de 71 anos carbonizado dentro do carro. pelas condições, né, do carro e também como não havia mais nenhuma outra pista ali que indicasse, né, que o homem teria sido alvo de um crime ou também mesmo que ele teria sido, de repente, levado até esse carro, a polícia estava primeiramente trabalhando com a hipótese de que ele tinha sido executado, que realmente tinha sido um homicídio. Mas agora, o delegado responsável pela investigação diz que a principal hipótese, a principal linha de investigação que os policiais estão trabalhando é que esse homem tenha se suicidado. A gente conversou com o delegado e ele deu mais detalhes sobre essa investigação. O que tudo indica, o seu José Maria França cometeu um suicídio. A Polícia Civil de Santa Tereza do Oeste descarta a possibilidade de ter sido um homicídio, tá? O seu José, ele não tinha nenhum desentendimento, ele não tinha dívida, ele não tinha problema psicológico, a família relata que ele sequer tinha arma de fogo, então a gente, e não tinha, naquele momento em que foram chegadas as equipes policiais, da perícia, não tinha elemento suficiente para se afirmar um possível homicídio. Que coisa, e uma reviravolta por parte da polícia nesse caso, então, trabalhando com a hipótese de que o senhor tenha tirado a própria vida. A família, os nossos sentimentos, lamentamos esse caso, né, porque não dá para imaginar alguém que tenha desistido de viver. Qual a motivação? É só ele mesmo que vai saber disso. Uma câmera de monitoramento flagrou mais uma ação de bandido.